Aqui no Equador, a manocultura que a gente encontrou até agora é banana. E aqui na estrada agora, um avião está jogando aquele agrotóxico básico na banana que a gente pode. Vamos ver. Vocês não tem noção do cheiro que está aqui. Cheiro de remédio, gosto de remédio na boca, tá ligado? Pois é, esse inseticida aí que a gente pode junto com a banana, junto com a soja, junto com qualquer coisa que eles plantam de montão igual está aqui. Então, vamos lá.